Márcio Ademésio da Silva, conhecido como Márcio do Lanche, no pleito de 2016, assumiu uma cadeira no Legislativo Itajaiense. O empresário de 49 anos é natural de Itajaí, morador do bairro São Vicente, e em sua primeira candidatura obteve 803 votos pelo PSL. Foi a minha primeira campanha, nem pensei que eu ia fazer tantos votos, mas aconteceu, a gente, graças a Deus, nesse tempo todo a gente construiu bastante amizade, bastante amigos, e aconteceu que nós chegamos à suplência de vereador. Agora apareceu essa oportunidade, agradecer o OTA aqui pela oportunidade de dar um mês à frente da Câmara de Vereadores, e eu espero que eu desempenhe um bom trabalho, aprenda, né, aprenda com as dificuldades, com os erros, com os acertos, tentar aprender o máximo.